O que você tem? Vou com tudo e quando cruzo as pernas Fico imaginando, já pensou se eu me encaixo Sem tirar de dentro, te agarram e te amasso E nem adianta disfarçar que não me quer Sei qual é a tua, dá pra ver o que cê quer Tipo meiga linha, que garota tentação E fique excitada quando o DJ for Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, é um xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, é um xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente fazer Te olhar pela brechinha do banheiro, te ver sem sentia Se eu te pego, tá ligada, vou até de manhã Gosto do que você tem, eu digo bem aqui embaixo Já pensou se eu te invado, eu vou com tudo e quando cruzo as pernas Fico imaginando, já pensou se eu me caixo Sem tirar de dentro, te agarrou e te abaixo Nem adianta disfarçar que não me quer Sei qual é a tua, dá pra ver o que cê quer Tipo meiga linha, que garota tentação E fique excitada quando o DJ for Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, é um xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente Não me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, é um xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente fazer Oh 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 Obrigado.